Como diz o filme Revolver, você só pode se tornar um grande jogador jogando com um jogador muito mais eficiente do que você, muito mais rápido do que você. Realmente, a princípio, as emoções elas vêm com tanta força e nós estamos num estado ainda infantil de observação que a gente não consegue perceber o movimento do pensamento, que acaba produzindo esse estado emocional que a gente se dá conta dele mais rapidamente porque ele se somatiza no organismo, enquanto que o pensamento é imagem, é esse monólogo da mente. Então, só quando você começa a jogar cada vez mais com essa observação das emoções, é que nós vamos conseguindo ter a percepção relâmpago, o inventariar relâmpago, a identificação relâmpago do pensamento. E quando tem essa percepção relâmpago do pensamento, no momento que ele está se instalando, dissolve a identificação emotiva reativa, que produz toda aquela carga de identificação somática no corpo. Ali é percebido e é dissolvido instantaneamente. Esse é um movimento muito interessante no processo. Quanto mais vai amadurecendo essa nossa ação de observar de modo passivo, silencioso, todo esse fluxo do sentir e do impulso para a reação, mais a gente vai percebendo que tudo isso é passante e que não é necessário levar a sério. Não é preciso reagir a qualquer tipo de emoção, de sentimento que se apresenta. Então, o vazio já não é levado a sério. O impulso para tentar preencher esse vazio, ele é observado e também não é levado a sério. A insuficiência é percebida e também não é levado a sério. O impulso de querer superar essa insuficiência psicológica também é percebida e não é levado a sério, porque é percebido que esse próprio percebedor, ele é impotente para se fazer plenamente livre disso que ele está observando. Ele constata que precisa de algo além dessa dualidade percebedor e coisa percebida. Então, a única coisa que cabe é continuar nessa observação passiva, não reativa, que só vai identificando e que vai, inclusive, perdendo a necessidade de verbalizar sobre isso que está identificando. Vamos colocando assim, vai como se permitindo um purgar desse resíduo, dessa estrutura criada no tempo, que está subindo para ser observada, compreendida e transcendida, pela simples observação não reativa, passiva. E é muito natural ocorrer em nós o sentimento, a ansiedade, que busca por um como conseguir algo que quebre essa dualidade de percebedor e coisa percebida. E que, através disso, apresente um estado de leveza, um estado de não conflito, um estado de frescor e de unidade com a própria vida. É muito natural, a princípio, essa ânsia do como conseguir esse estado de transcendência. Mas também, quanto mais vai, isso faz parte da adolescência, vamos colocar assim, desse observador, desse percebedor. Mas aí ele percebe também que não adianta buscar pelo como, porque ele não tem como alinhavar um como, organizar um como. Esse como está ocorrendo, através dessa percepção de momento em momento, daquilo que está se apresentando no pensar, no sentir, no impulso reativo. Esse como está ocorrendo nessa percepção, mas só que não tem como alinhavar um como. A única coisa que cabe, vai se tornando cada vez mais claro isso, que a única coisa que cabe é uma percepção passiva, não reativa, que não busca por fuga, que não busca por verbalização consoladora, que só fica ali vendo, vendo. Cada vez mais tomando consciência de si mesmo, cada vez mais tomando consciência da ambientação, cada vez mais tomando consciência dos impulsos emotivos reativos referentes a cada circunstância, a cada situação, a cada relação, a cada atividade. Nisso vai instalando um estado de não conflito, um estado onde você não vai mais derramando essa energia, que é vital para a compreensão de si mesmo. E vai se percebendo que vai ocorrendo um estado de integridade, uma vez que não está mais se desintegrando por meio de conflitos produzidos por reações neuróticas. E é natural também um profundo sentimento de tristeza, um profundo sentimento de luto, quando a mente percebe que não adianta ela tentar nada, que não adianta mais ela querer fugir, que não adianta mais ela correr atrás das chupetas e mamadeiras psicológicas com as quais ela tentou se nutrir, se preencher durante todos esses anos. O sentimento de angústia, de tristeza, de luto causado na percepção da total impotência da mente me parece extremamente providencial, porque é o princípio da morte dessa estrutura antiga, dessa estrutura limitada, dessa estrutura complexada, dessa estrutura ansiosa, ressentida, cheia de marcas psicológicas. Essa tristeza também é motivada pelo fato da mente ter sido criada para achar que sabe tudo, que ela sempre tem a resposta para tudo. E agora ela se depara numa situação em que por mais que ela tenha aguçado a sua lógica e a sua razão, ela não sabe o que fazer para transcender a si mesma. E ela quer saber como transcender, ela quer saber. E ali a única coisa que ela sabe é que ela não sabe como transcender a si mesma. Então isso causa uma tristeza, causa uma birra, causa um impulso emotivo para depressão, para vitimização, para autopiedade. Mas se está sério no processo, a percepção relâmpago desse impulso emotivo para depressão, para o vitimismo, para o mimimi bichoso, e já dá o insight na hora, que isso também não adianta. Que isso também é parte do mesmo mecanismo dessa estrutura. E que se entregar para isso é continuar reforçando, cristalizando essa estrutura. Então tem momentos que você se vê completamente atado. Porque qualquer coisa que se apresenta é sempre um impulso do passado. É sempre algo pela qual a mente se retroalimentou. E a única coisa que a gente pode fazer é não se identificar com isso. Identificar esses impulsos, mas sem ficar igual a eles, sem fazer o que eles estão pedindo. E a mente grita, né? Como você não vai fazer nada? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que saber o que fazer. Mas não sabe o que fazer. É aqui que a gente vai entrando naquele processo de real rendição. De total rendição dessa estrutura limitada. Então a tristeza vem, a tristeza é percebida, e também é percebido qual o problema de estar aí a tristeza. Por que a tristeza não pode ficar aí? Por que eu tenho que fazer alguma coisa para sair da tristeza? Por que eu não posso viver essa tristeza pela primeira vez na minha vida de forma extremamente madura, extremamente consciente, observando ela, sem brigar com ela? Por que eu não posso fazer isso? Então é lançado um outro olhar para essa tristeza. Um olhar em que não tem a dispersão da energia. Onde não tem uma fuga de si mesmo. Ao contrário, há cada vez mais percepção das camadas mais sutis dessa estrutura limitada criada no tempo. Esse estado de rendição total da estrutura se assemelha muito com uma frase que vem lá da história dos cristãos, em que o líder dos cristãos, em um determinado momento de sua noite escura da alma, ele coloca que eu por mim mesmo nada sou, eu nada posso, né cara? Tem que ter uma força além de mim que pode fazer essa transcendência da tristeza, da limitação, da angústia, da carga limitante do passado. Eu por mim mesmo, pelos meus esforços, pela tentativa de ajustamento, eu não consegui, não consigo saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Tem que ocorrer algo que eu não tenho nem como nomear, não cabe nas palavras, não cabe na conjectura. A única coisa que sei é que tudo o que sei não traz o saber de como transcender isso que agora é percebido de maneira não reativa, de maneira muito madura, muito consciente. Então, esse é um momento muito, muito interessante, importante, porque você desenvolve, ou melhor, não é que você desenvolve, ocorre sem a sua vontade, sem o seu cálculo, um estado de ser, de maturidade, em que você percebe que tudo isso que está sendo vivido internamente não cabe ser derramado nos ouvidos de terceiros. Isso só diz respeito a você, só diz respeito ao seu processo de maturação. Há uma percepção de que se derramar isso, isso que está nascendo pode ser abortado através das doações psicológicas provenientes de terceiros que estão até com uma boa vontade de tentar nos ajudar, mas que não tem como ajudar. Até porque muitos deles nem entraram ainda nesse processo do autoconhecimento. Nem se perceberam ainda como seres psicologicamente extremamente dependentes. Então, isso é vivido de uma maneira silenciosa, silenciosa, transparente para si mesmo, mas não transparente para os demais. Ninguém precisa ficar mais sabendo que você está vivendo um momento difícil, que você está vivendo uma fase depressiva, que você está tendo ansiedade. Você percebe, inclusive, esse impulso emotivo reativo de você se derramar no ouvido do outro, no colo do outro, nas mãos do outro, no livro do outro, no vídeo do outro, no áudio do outro, mas você percebe que não cabe, não compete mais. Isso são chupetas. Foram aqueles andadores para os primeiros passos, mas que se a gente quer andar livremente, sem muletas psicológicas, aqui não cabe mais. Então, realmente, aqui é um momento que separa o adulto do adolescente espiritual. Tchau. 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 Tchau.